Uma consulta pública reuniu na cidade de Bequimão órgãos federais, estaduais e municipais para discutir a criação da reserva extrativista do rio Itapetininga. É uma categoria de unidade de conservação, onde ela é voltada para a melhoria da qualidade de vida da população e para o uso sustentável dos recursos da área. Um dos objetivos principais de uma reserva é proteger os meios de vida e culturais de uma população. A garantia do território, a conservação da biodiversidade, a exemplo da reserva extrativista do Itapetininga que está sendo criada agora é a conservação do ecossistema manguezal. Das nove reservas extrativistas existentes no Maranhão, quatro estão sendo criadas na região da Baixada. Merizal, Cururupu, Carutapera e aqui no município de Bequimão. Em Bequimão, a reserva extrativista de Itapetininga vai atender principalmente as comunidades quilombolas e ribeirinhas do município. A criação dessa unidade de conservação, várias comunidades quilombolas estão dentro dessa área. Isso já ajuda muito mais a esse movimento que tem um olhar significativo da nossa gestão. A participação de órgãos federais na criação dessas reservas extrativistas são fundamentais para a sua efetivação. A importância seria o apoio ao Instituto Chico Mendes, pela importância mesmo da criação das unidades de conservação como uma área que vai, no caso da reserva extrativista aqui, manter os recursos naturais necessários para a própria comunidade que vai ser beneficiária da reserva extrativista. Obrigado.